Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife e tô aqui pra jogar um Rainbow 6 Será que isso pode ser considerado uma rima? Eu fiz 6 Rainbow 6 6 Maverick, mano, Maverick de holográfico, compensador, pistolinha, Claymore Tem! Vambora! E ó, seguinte, tá vendo esse boné incrível aqui do Patife? Eu vou até tirar o headset, eu vou mostrar esse boné em detalhes aqui, porque esse recado é importante Vocês estão vendo esse boné incrível aqui, maravilhoso, olha que boné bonito, não, sério, sério, deixa eu conversar com vocês, mano Como é que é? Não é tal, é, é, essa aqui ó, olha a realidade, essa é a verdade, tá? Olha esse boné, que coisa incrível, eu, eu deixei assim, deixa eu arrumar a alça dele, porque ele pra caber com o headset, né? Eu tenho aqui, enfim, vocês sabem que eu tenho uma cabeça gigante, né? Então é bom pra vocês terem uma referência Esse boné está em Black Friday, lá na loja virando série, viu? Ele é incrível, ele tem estampa na frente, estampa na aba embaixo Patife bordado atrás, qualidade, sabe? Boné bonito, como eu vou colocar agora com o headset? Não tem como, eu tenho que tirar o headset e colocar ele Enfim, tá em promoção na loja virando série, o link tá no topo da descrição aí pra vocês irem lá Dá essa força pro Patife, certo? Apoie o seu criador de conteúdo favorito e tenha um boné da hora, porque o bagulho é louco Vambora, eu parei tudo pra falar isso, o link tá no topo da descrição Black Friday e frete grátis, rapaziada Então assim, não deixe de comprar, você tem que exibir uma brand irada Que é a do Patifim aí, mano, e muita coisa boa vinda aí, irmão Então vai lá pegar o boné Inclusive, tem boas quantidades ainda, né? Mas já foi bastante, viu? Eu diria que já foi uns 70% do estoque Então corre lá, snapbackzinho top do Patifão Certo? Só vamos Comecei nesse recado importantíssimo da loja aí Ah, e aliás, né? Aproveita também, né? Pra mãe, namorada, a gente tá com uma linha de produtos personalizados lá, mano Top, velho, os produtos licenciados, bonitão, mano, bonitão Vambora Cara, pior que não acharam Acharam, beleza, vambora Sente o rush, sente o rush, sente o rush, não Não Beleza Vamos por aqui Eu não sei abrir com esse negócio, vamos ver se eu consigo Eu consigo Será que eu consigo? Cara, acho que eu não sei fazer isso não, hein, mano Até parece tentar que vai dar merda Eu não sei, mano Eu tenho que aprender a fazer esse negócio direito Vamos, Dave, ó Seguinte, eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou jogar um drone ali, certo? Eu preciso só ter noção do que tá acontecendo Caramba Oxi Caralho, meu drone foi insta-destruído assim mesmo? Calma 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 Eu não sou muito fã desse mapa até hoje, mano Foda, né Tá lá, garoto Deixa eu levantar o amiguinho aqui Não dá Uh Começamos bem Não fiz nada desse boneco, né? Eu preciso aprender a quebrar os ossopões com ele, mano Olha, moleque Só que É, mano Estamos bravos no rainbowzinho O pessoal achou que a gente não ia voltar, meus amigos Pra você que achou que a gente não ia voltar A gente voltou, mano Vambora Eu vi Alguém falou Eu vi Eu vi Eu sei do que ele tá falando Não sei do que ele tá falando, parcerito Não sei do que ele tá falando Vambora O que eu vou jogar? Não sei Não consegui decidir ainda Posso fazer uma rotation de ela Smolcão Eu tomei smoke Eu tô gostando muito de jogar smoke, mano Escopetinha Nossa, moleque É que eu cometo uns erros meio bestas Tá ligado? Que tipo assim O smoke com a escopeta é muito da hora de jogar com ele Mas a SMG, mano Você tem que botar a mira na cabana Botar na cabeça aqui Que faz Prá Se Amiguito Não foi meu amiguito Vambora Deixa eu aumentar um pouquinho o volume pra mim Só pra mim só Vou aumentar pra vocês, não Ok, doque Beleza Deixa eu ajudar a fortificar os Belego Neves Salve, Manito Agora que eu vi o nome do cara é Manito Não, Manito Não Será que eles vão cair daqui? Cautions What are the odds? Live ou vídeo? Vidito Manito 15 pessoas Pra fazer a mesma coisa Esperando os caras descer dali Aí, já deu ruim aí, chat Não Não Minta Granada Granada Não tem onde ficar nesse mapa, velho Eu vou deixar ir, mano O Legend tá tankando aqui desse lado Calma, eu tô muito perdido, velho E aí, já deu pra fazer a mesma coisa Preparando agulhas O aliado restante Nossa, que burro, né, mano Que burro, velho Por que eu fiz isso, mano Ah, isso que é o problema do Smoke, velho É distância, velho Na moral, mano Olha o meu cabelo Ah, meu Deus Tá caótico, calma 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 Esse mapa aqui eu só sei atacar e olha ele lá, velho Puta vida, tanto faz o telhado que você nasce Ai, não gosto desse mapa, mano Ele é muito tenso, velho Mano, leão Vamos de leão Bota aqui a cog no leão Não, moleque Bunkzera, irmão Faz tempo que a gente não joga um Bunkzera, hein Vai ser nice Bunkzera vai encaixar, mano Confia Quem não confia digita um Quem confia também digita um Vambora Mano, o bagulho é louco Agora, a parada faz... Você viu, mano? Ai, caraca, velho Eu pinei, mano É o que eu falei pra vocês Aquela metadeadorinha ali É foda distância Vocês viram quando essa submaixinha tinha a cog? Aquela era época era boa Você precisa utilizar seu drone Por que o maluco me falou, olha, o TK? Por que TK, gente? Ai, meu... Ai, Deus meu Caralho, provoquei, provoquei um TKzinho aí, hein Não queria falar nada, não Eu fiz praticamente um... Aqui o de drone Tô bem Ai, tudo bem Vá bem, né? Vá bem, né? É só questão de concentrar, mano Putz, o Smoke, será que você tivesse tido um pouquinho mais de paciência, dado uma... Eu não conheço o mapa Eu podia ter dado uma volta maior, mas eu não conheço o mapa Tentei pra um lado, eu vi que eu ia cair Pelo... É foda Agora que dei 15 tiros de escopeta, né? Pra derrubar um... Não dá Tudo bem Bamborita O maluco já vai me meter ali, eu rapelio Recarregando munição O que é que eu vou fazer? Tchau, tchau. 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 Blup, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já era. Já era. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.